Música Seja bem-vindo. Ainda não sabe o que fazer no fim de semana? Eu dou-lhe algumas sugestões. Música Intermitências em estreia absoluta no Rivali, a 13 de fevereiro, pelas 19. Um espetáculo de Juclésio Azevedo, que é uma coprodução entre o Teatro Municipal do Porto e a Circular Associação Cultural. Uma nova peça que nós conhecemos o ano passado, portanto, numa série de pequenas residências, aqui sempre no Rivali, em vários espaços. E este é o nosso trabalho final, onde reunimos toda a equipa e, portanto, fazemos um bocado o balanço desta experiência. Estivemos sempre a pensar muito na ideia do tempo, portanto, do tempo, o tempo de estar juntos, o tempo da produção, o que é que significa produzir coreografia neste momento e, portanto, o fato de podermos ter tido esta oportunidade de ter um percurso num equipamento que voltou, portanto, de certa forma a ser ativo dentro da cidade, portanto, para nós foi muito interessante enquanto um ponto permanente de reflexão em relação ao nosso trabalho. É um espetáculo que tem um grupo de cinco bailarinos, portanto, são cinco performers, que trabalham em conjunto e que durante este tempo, digamos assim, experimentamos sobretudo numa ideia de organismo vivo. Portanto, a coreografia funciona como uma espécie de organismo vivo, onde há um processo permanente de produção, um processo permanente de surgimento, digamos assim, cada coreografia funciona como uma espécie de gerador, portanto, de movimento e de imagem também, e de relação também, portanto, é um espetáculo que se vai construindo a cada apresentação, portanto, ele nunca se fixa, nunca se fecha, portanto, é um espetáculo que está em contínua reprogramação. Também haverá música no Rivali, serpenteando entre os Calas e Especéria, Jiboia, já com o novo disco, Masal. No seu palco, pelo teatro, a 13 de fevereiro, pelas 22. Ainda na música, já foram anunciados os nomes para o Caixa Ribeira. António Zambucho, Raquel Tavares e Simónio de Oliveira são alguns dos artistas já confirmados para a edição deste ano, mas serão mais de 40 fabistas a atuar em 10 palcos distintos na Ribeira do Porto, no dia 3 e 4 de junho. Os bilhetes já estão à venda. A exposição Depois de Beber, cada um dá seu parecer, integrada no segundo ciclo da arte da mesa. Recipientes utilizados no serviço de bebidas, uma vasta família de objetos na rica cultura material do Ocidente, ligada à alimentação. Tal como ilustrar alguns casos emblemáticos no cerimonial que rodeia o ato de beber. No Rosa Mota, o Open Internacional de Karatê vai juntar mais de mil atletas de nove nacionalidades e quase uma centena de clubes. As provas começam às 9 da manhã, no dia 13 de fevereiro, e terminam por volta das 21. A pressa. O Open do NPK festeja este ano a 14ª edição e é nesta época desportiva que estamos a fazer os nossos 25 anos. Este ano conseguimos bater o nosso recorde em relação aos anos anteriores, 1023 atletas. Isto é um feito inédito para o NPK, porque o NPK tem vindo a lutar ao longo destes anos para conseguir estes objetivos. Trabalhamos arduamente para isso e promovendo o desporto e promovendo os campeonatos em Portugal, que já são poucos. Dentro das nossas possibilidades, investindo com a ajuda também de alguns patrocinadores, nomeadamente a Câmara Municipal do Porto, por iniciativa também da Porto Lazer. Nós temos provas que vão desde crianças abaixo dos 9 anos, nomeadamente entre os 5 e 6 aninhos, até aos 63 anos, que é os veteranos, as categorias que nós assim delineamos. Vai dos infantis, passando pelos cadeias, dos júniores, entrando nos sénios, mais de 16 anos, e terminando nos veteranos, que é a nossa prova rainha, que é onde temos as pessoas com mais idade, e que apreciam o Karaté e veem o Karaté numa outra perspectiva, e que é importante também integrá-los na área competitiva, e é para isso que também o NPK é realizado. Temos uma comitiva de 70 espanhóis, temos atletas franceses, atletas da Geórgia, um atleta do Nepal, também do Senegal, e do Afeganistão. São atletas de referência dos seus países, esperamos que eles gostem do torneio, que repitam nas próximas edições, e claro que tragam também mais atletas, mas sim, vamos a ter atletas nacionais, de grande nível, de grande nome, que fazem competições a nível internacional também, e representam o nosso país, e vamos ter também atletas internacionais. E seguindo a estratégia da Câmara do Porto, no que toca à revitalização dos espaços comerciais, o Porto Made Market estreia no Centro Comercial de Sudofeita. Um local com boas condições para os expositores que terão produtos de moda, design até à música, decoração e artesanato. A 13 e 14 de fevereiro, a entrada é livre. Termino com uma edição especial do Urban Market, que celebra o 4º aniversário da promotora do evento, Portugal Lovers. No dia 13 e 14 de fevereiro, terá design, moda, joalharia e gastronomia, no Art Club. A entrada é livre. Eu fico-me por aqui. Agradeço a sua companhia. Uma ótima semana para todos. Agradeço a sua companhia. Agradeço a sua companhia. Agradeço a sua companhia. Legenda Adriana Zanotto